Em Varzé Grande, um parque ambiental agora está à disposição da comunidade. É o Parque Municipal Flor do Ipê, que já elaborou um programa de lazer e entretenimento para toda a população. Inaugurado recentemente, mas ainda desconhecido pela população, o Parque Municipal Flor do Ipê fica na região do Cristo Rei, em Varzé Grande. Para atrair a comunidade, a Prefeitura programou uma série de atividades durante todas as manhãs de julho aos domingos. No local, os moradores praticam atividades físicas para todas as idades, ganham café da manhã com frutas e ainda podem levar os animais domésticos para vacinação, que é feita pelo centro de zoonoses. A receptividade está sendo boa, lenta, mas a gente vê que a cada domingo melhora, aumenta a participação da comunidade. E esse era o objetivo do projeto. O que você está achando a programação? Está ótima. Eu gostei. Vai voltar mais vezes? Vou, se Deus quiser. Ao ritmo da zumba, os moradores já se preparam para o último domingo do mês, que terá passeio ciclístico e corrida pedestre. Nós queremos aproveitar e chamar toda a população para vir para Varzé Grande, vir correr e vir fazer esse trajeto que vai ser muito legal e conhecer nosso parque.